Teu dom é me fazer sonhar Com um mundo onde só cabe amar Onde possamos ser crianças e te ver dançar Onde possamos ser cantores para te ninar Você é a rainha desse meu lampejo As cores são mais vivas quando te revejo Talvez esteja indo contra o destino Esperando que cê pinte assim no meu pedaço Já não sei mais o que penso nem o que eu faço Mas todo dia eu sonho com você dormir Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Eu quero é poder criar coragem Pra tocar a canpa em sua casa Pra poder falar assim vendo o seu rosto E sentar ali na beira da calçada E poder sentir de novo aquele gosto Eu quero é poder te dar um beijo E poder te convidar para um café E saber quais suas cores preferidas E saber que a vida é boa e que dá pé E saber quais os seus sonhos escondidos Eu quero é poder te dar vantagem De saber que eu sou louco por você De poder querer ou não me conhecer E saber que esse bilho em meu olhar Ele aumenta é só você aparecer E eia 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 Oh Oh Você é a rainha desse meu lampejo As cores são mais vivas quando te revejo Eu quero é poder te dar um beijo E poder te convidar para um café E saber quais suas cores preferidas E saber que a vida é boa e que dá pé E saber quais os seus sonhos escondidos Eu quero é poder te dar vantagem E herói Oh...